Com baseado de 20 na mão a onda bateu ela rodou Vai Jéssica já acabou, não é piroca que ela rebolou Vai Jéssica já acabou, não é piroca que ela rebolou Tá preparando tu vem com a xereca, isso tudo tá pronto pro caô Jéssica já acabou, não é piroca que ela rebolou Vai Jéssica já acabou, não é piroca que ela rebolou Foi no elip no palio da serra que ela provou e ela gostou Foi no elip no palio da serra que ela provou e ela gostou Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Foi no elip no palio da serra que ela rebolou Papá no popô, papá no popô, mulher Jéssica já acabou, Jéssica, Jéssica já acabou Com baseado de vinte na mão a onda bateu ela rodou Com baseado de vinte na mão a onda bateu ela rodou Foi no elip no palio da serra que ela rebolou Foi no elip no palio da serra que ela rebolou Vai, Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Tá preparando tu vem com a sereca se tu tá pronto pro caô Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou E Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Foi no Elip, no Vale da Serra, que ela provou e ela gostou Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou E Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Jéssica já acabou, foi na piroca que ela rebolou Ó papá no popô, ó papá no popô, mulher Jéssica já acabou, Jéssica, Jéssica já acabou